A página que descreve a tecnologia, aqui no nosso site adereço a descrever a tecnologia, tem também a gente... ... ... ... ... ... ... ... ... E aí O que é que é que é que é que é que é o que é que é? Degustir a bolsa o baço. A bolsa o tomate. A bolsa o tomate. A bolsa o tomate. Talope, se devono despo. A bolsa o TLTSR começa aья sein него. Docemente? A bolsa? S-E-S-T Yeah! A bolsa o t- Eu quero ver... O que é que eu faço? Não sei que eu vou ter. O que é que eu... Me... Scampo da tabela. o ordem do desemprego vamos parar o nome do banco do banco da tabela e aqui vamos criar os campos na tabela o nome do empregado vamos colocar salário 3 campos clicando aqui então foi criado na nossa tabela de empregados com 3 campos próximo o próximo next step assornadados a gladição o 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